Causa-lhe algum transtorno? Mais ou menos, olha, tem que ir novamente a Coimbra. Menos transtorno para quem se deparou com a greve fora dos setores da educação e saúde, mas elevados números de adesão, segundo os sindicatos. O GTI e CGTP falam em valores entre os 70% e os 100% na recolha do lixo e nos bombeiros sapadores. A adesão é muito significativa, portanto nós temos adesões na ordem dos 70%, 80%, 90% e em alguns casos atinge os 100%. Espero que os responsáveis políticos que estão a governar percebam a mensagem que os trabalhadores estão a fazer, porque é dizer que não os aceitam e não aceitam políticas que comprometam o seu futuro. Uma greve que o Ministro da Economia não valoriza. Até porque, francamente, não estive atento durante o dia a esse movimento sindical, à greve que eu respeito, mas que não senti. As duas centrais sindicais estiveram juntas em greve pela última vez, em novembro de 2013.